Bom dia, Brasil! Seja bem-vindo, meu amigo e minha amiga, ao Você na TV. Hoje, realmente, o programa vai dar o que falar. É o seguinte, no quadro do Detetive, a Larissa namora o Elvis, que não é o Plesley, né? Dizem que o Elvis não morreu, dizem, né? Eu acho que morreu, até agora não riu, mas eu cheio de sósia, mas não é o Elvis. Até porque o Elvis teria quanto hoje? Mais de 70 anos, muito mais que 70 anos, né? Bom, é o seguinte, a Larissa, a Larissa, quer colocar um detetive atrás do namorado dela, né? Eles namoram há quanto tempo? Alguém sabe? Ninguém sabe? Um ano e... um ano e dois meses. Eles namoram há um ano e dois meses. E aí ela colocou o detetive do programa atrás do namorado. Por quê? E, ó, não é o teste de fidelidade, mas ela está querendo o detetive atrás do namorado. Agora o teste de fidelidade vai voltar. Em breve, em breve, em breve. Já está sendo produzido o teste de fidelidade, a geração nova do teste de fidelidade. A nova versão do teste de fidelidade. O teste de fidelidade 2.0. É, vocês vão ver o que vai acontecer. Bom, vamos receber aqui a Larissa. Larissa, pode entrar. Bom dia, Larissa. Muito prazer conhecê-la. Pode sentar ali, Larissa. Tudo bem com você? Tudo, e você? O Larissa, tudo bem, graças a Deus. Salgude é importante, né? Larissa, me diga o seguinte, por que você namora um ano e dois meses o Elvis, não é isso? Isso. Como é que você conheceu o Elvis? A gente se conheceu, ele é motorista de aplicativo. Ah, ele é motorista de aplicativo. Ah, ele é motorista de aplicativo. Ah, você vê, era passageira. Por que que você resolveu colocar um detetive atrás do Elvis? Ele dá motivo pra isso? Um pouco, porque ele trabalha durante a semana e a gente se vê poucas vezes, mal e mal, a gente se vê na semana, mas nos finais de semana. E no meio do trabalho, nessa semana, ele mal conversa comigo, é simplesmente bom dia, tô indo trabalhar, tô no almoço e à noite, boa noite, amor, bom descanso, amanhã é outro dia. Alguém já falou alguma coisa ou você, só porque você o conheceu como cliente, você acha que se entrar uma outra mulher dentro do aplicativo, foi interessante, ele vai chavecar? Ou é ciúme do nada? Ou é apenas uma pulga atrás da sua orelha? Pulga atrás da orelha e também porque ele mal conversa comigo durante os horários de trabalho. Então, na semana, eu mal converso com o meu namorado, a gente interage mesmo nos finais de semana. Ah, e, quer dizer, no fundo, você é um pouco ciumenta ou não? Um pouco. Um pouco. Bom, é assim, vamos ver que o detetive, na busca de saber se ele é um cara correto contigo ou não, né? Vamos ver o que o detetive conseguiu descobrir a respeito do Elvis. Vamos ver. Que não é o Plesley, né? Não é o Plesley. Vamos lá, só o Elvis. Vamos lá. Começa a investigação sobre o Elvis, namorado. Nesse exato momento, eu estou parado aqui no bairro, onde é a casa da Larissa, porém, ainda não chega na casa dela. Vou ligar pra ela ainda, pra ver se tá tudo certo, se ela consegue receber a gente. Enquanto eu vou conversar com ela aqui, eu já tenho um outro detetive que tá na frente da casa, lá na casa do Elvis, que foi o endereço que a Larissa passou pra gente. Então, eu vou aqui instalar as câmeras, conversar com a Larissa. O nosso detetive, o segundo detetive, já está na frente da casa do Elvis. Inclusive, ele até confirmou pra gente que o carro do Elvis está parado lá na frente. Então, a gente pode ficar mais tranquilo pra conversar e instalar as câmeras aqui na Larissa. Eu vou ligar pra ela agora. Vamos instalar a câmera na sua casa? Isso, eu pedi pra instalar. Oi, Larissa, bom dia. O detetive do programador... Mas ele só vai lá fim de semana. É o seguinte, Larissa, eu já tô próximo, tô pra mim na sua casa, tá tudo certo. Porque quando ele tá lá, o celular não toca, eu já vi sandália dentro do carro, ficou só um chinelo. Chegou lá... Ó, ele tá falando com você, o detetive ali, né? Ah, o Elvis te mandou uma foto e falou que ele tá trabalhando. Isso, que ele tá bem longe. Tá, na verdade é um pouco estranho, porque assim, a nossa equipe, que tá na frente da casa dele, do endereço que você passou, falou que ele ainda nem saiu de casa. Ai, mentiroso. Mas enfim, de qualquer jeito, não retorna, não fala nada com ele, age normal, como se você estivesse acreditando em tudo que ele te fala, e a gente vai investigar, então. Tá bom. Até mais. Olha só. Ele disse que tava num lugar longe, mas ele nem saiu de casa. Mentindo, tá vendo? Por isso que eu não confio. Prazer. Ó, você aí, na sua casa, né? Isso. Vamos ver, vamos ver. Vou instalar a câmera na sua casa. Caso ele for lá pra sua casa, telefone tocar e você não tiver por pé. É, porque quando ele tá lá, o telefone nunca toca. Nunca toca? Silencioso, silencioso. O silencioso? É. Vocês falam nesses cômodos, então sala e cozinha, tudo que vocês falarem, a gente também vai conseguir ouvir, tá? Uhum. Então, eu quero que põe mesa, porque até de madrugada, eu vejo ele mexendo no celular. Eu quero saber que tanto que até aqui dentro da minha casa, ele fica mexendo no celular. Eu já ouvi ele falar nome de outra mulher, de um menino, sonhando com outra pessoa. É? É? Marcela. É mesmo? Isso. E essas informações, João, eu vou passar tudo pra você lá no palco. Vamos ver, então. Vamos ver agora. O detetive tá na porta da casa dele. E o outro foi instalar no seu acaso as câmeras, tá aí, ó. Perseguindo o Elvis, porque o que ele me informou foi que o Elvis acabou de sair de casa, eu acho que foi pegar algumas corridas, que ele trabalha com o aplicativo. Então, eu falei o seguinte, eu vou sair daqui agora de carro, que a gente vai se juntar com a nossa equipe que tá seguindo ele, e vamos investigar, vambora, que as câmeras daqui já estão instaladas. Vamos lá, vamos lá. Então, começa a investigação sobre o Elvis. O dia de trabalho com o patinho dele. E, por enquanto, desde a hora que eu saí da casa da Larissa, cedo que eu instalei as câmeras, não teve nada de estranho, nada de estranho na vida, no dia a dia do Elvis. Porque ele parou em alguns pontos, pegou as pessoas, deixou outros locais, parou pra abastecer, igual agora ele acabou de parar pra abastecer. Então, não teve nada anormal. Só que agora entrou o período da noite. Vamos ver se agora à noite a gente descobre alguma coisa estranha nessa história, porque por enquanto tá tudo certo. Porque ele chega em casa de noite e já me dá boa noite e vai dormir. Não, mas ele tá trabalhando de noite agora. Aí nem isso eu sabia. Então, o detetive tá seguindo o carro dele. Foi um dia de chuva, que realmente, semanas atrás, choveu muito, né? Muito. Padaria. É. Nunca foi nessa padaria. Não, mas tudo bem. Até ele pode ter deixado o carro, foi na padaria pra comer um lanche. Ah, essa hora, João? Ah, sim, tá com fome. Eu sei. Fome não tem hora, né? Ó, ficou oito minutos depois. Oito minutos depois. Olha lá. Opa! Olha, deve ser a tal da Marcelo. Olê-lê! Esse dia, a noite, ele cumprimentou uma pessoa lá. Ele só cumprimentou? Ele cumprimentou a mulher lá. Frequenta bem a padaria, então. Opa! Sentou do lado dele. Sentou do lado. Ei, padaria movimentada de novo. Baixaria. Não, não, peraí. De repente, não é nada. Caraca, só vai tomar um cafezinho, João. Ó, o detetive nosso entrou na padaria lá, pra ver o que tá acontecendo, ó. Seguiu com o celular, ele não perceber, como se fosse um cliente comum. E ele tá ali conversando com a mulher. Ó, e conversando, o papo tá bom, hein? O papo tá bom. Tô vendo. Ele tá prestando atenção. Por isso aí, não me atende. O detetive tá filmando ele ali, ó. Com o celular, do lado, como se fosse cliente. E não me atende, não fala comigo. Ficou vinte e três minutos. Opa! A mulher é toda formosa. Toda formosa. Ô, Lelê! Pra onde vai? Vai com ele? Será que é cliente? Ah, nunca. Uma cliente dessa? Ah, não sei. Você também não é uma mulher bonita? E não entrou como cliente dele? É por isso mesmo, hein? Ah, então qual é o problema? Se fez comigo, faz com várias, né? Até aí, marcou o encontro com a cliente, foi pegar um serviço. Mas ela sentou no banco da frente? Você sentou no banco da frente enquanto foi lá? Não, tava no banco de trás, passageira. Normalmente o cliente senta no banco de trás. Peraí, estão parando num lugar estranho, onde é isso? O que eles vão fazer agora? Eles estão parando num lugar estranho. Que lugar é esse? Acho que ele deixou a mulher nessa casa. Deve ser a casa dela. É a casa dela, deixou ela na casa. Ah, deve ser uma cliente. Pode ser uma cliente. Ah, é uma cliente. A cliente que marcou com ele ali, de repente, faz um serviço. Como que eles se encontraram na padaria? Hã? Como que eles se encontram, de repente, na padaria? Ah, de repente, foi um ponto que ela marcou pra ficar mais fácil. Ah, tá. Ele tá estacionando. Poço de saúde. Aí a casa, poço de saúde. Ah, teve um dia que ele me mandou uma foto mesmo. Diz que não tava se sentindo bem. Então é verdade. Ele tá indo num poço de saúde. Vamos ver. Ele não tá bem. Mas o detetive tá na cola dele, ó. Até agora, nem imagina que tá sendo seguido. Ele foi lá no... Tirou foto. Tirou foto, claro. Foi aquela que ele te mandou. Foi? Dois minutos depois? Dois minutos? Ah. Ele só foi no posto de saúde, acho que pra mandar a foto pra você. Só pra mim. É, só pode. E ele não foi no balcão de atendimento, não falou com o médico, não falou com a enfermeira, não falou com ninguém. Simplesmente ele sentou lá no banco de espera e tava fazendo uma selfie. É muito estranho isso. Mas eu vou continuar na cola dele pra tentar descobrir se ele veio falar com alguém ou qual que é o intuito dele em só vir pro hospital pra tirar a foto. Mentiroso. Estranho, meu. Como pode? Foi só pra mentir mesmo, mandar uma foto pra a payaça lá, preocupada com ele. Olha isso. Ele tá lá, tá seguindo. Ele tá indo, deixa eu ver pra onde ele vai. O detetive tá na cola dele. Ô. Olha. Ele parou aonde? Aí é a casa dele. Vai pra cá. Aí é a casa dele, né? É. Ah, ele chegou em casa. É, aí me dá boa noite, tô cansado, amor. E adeus. Ó, ele não teve nenhum problema de saúde, graças a Deus. É. Só tirou foto pra desmandado lá do posto. Mas eu fiquei preocupada, né? 48 minutos. 48 minutos depois, à noite, ele trocou de roupa. É noite ainda. É, tomou banho, se arrumou. Trocou de roupa, tomou banhinho. Pra onde ele vai? Vai encontrar a Marcela, que ele sonha. Tá indo trabalhar. Tá indo trabalhar. Tá indo trabalhar. Ele não trabalha de aplicativo, anoite também se trabalha de aplicativo. Uhum. Vamos ver. Tô vendo. Olha só. Que lugar é? 11 minutos e 2. A mesma casa, ó. Tá voltando lá na casa da menina, ó. A mesma casa daquela casa que ele deixou a mulher. Olha. Não acredito, gente. Opa, pera aí. Foi pegar cliente lá? Cliente, João. Onde que isso é cliente? Não sei. Não. Você faria aí. Casa misteriosa. É a casa misteriosa daquela mulher. Ele só entrou. Aí demorou 55 minutos. Quanto tempo você demora dentro da casa de uma cliente? Fala pra mim. Olha, é. O certo é nem entrar. É, é muito tempo. Não tinha ninguém entrar. Levar na padaria. Na padaria, ninguém me leva. Ninguém me leva. Ficou uma hora, vai. Ficou uma hora lá na casa dessa mulher aí, misteriosa. Toda formosa. Muito tempo. Voltou? Tá na casa dele agora. Agora foi pra casa dele. Ele não trabalhou a noite, então. Não, foi lá. Uma hora na casa da mulher. De forma diferente. Não. Segundo dia. De forma diferente, João. Olha, me ajuda, né? Olha o segundo dia do Bonito. Segundo dia. Vamos ver o que ele fez no segundo dia. Oito da manhã. Saiu pra trabalhar. Um cara trabalhador. Trabalhador, é. É, claro, né? O carro é dele? É dele. Então, é, tem que pagar. A gasolina aumentou. Não é verdade, João? É, tem que trabalhar logo cedo mesmo. Oito minutos depois. Onde ele foi? Vamos ver. Diz que quem cedo madruga, Deus ajuda. Então tem que levar. Eu levando cedo. Não tá me ajudando, não. Olha lá, vamos ver. Em uma casa de modas, ó. Cláudia Modas. Ele foi fazer o que aí? Porque lá na minha casa não chegou nem um presente. O Elvis tá dentro dessa loja de roupas femininas e eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar um outro detetive nosso, ele entrar lá dentro, se passar pro cliente perguntando de alguma roupa e assim ele tentar ouvir o que o Elvis tá falando, pra quem o Elvis vai comprar essa roupa, tentar tirar alguma informação. Vamos ver. Ele te comprou alguma roupa? Nunca. Não chegou até hoje lá um presente pra mim, nem uma bala. Ó, mas tem bolsa, tem vestido, tem calça. Qual o tipo do corpo dela? Olá, bom dia. Bom dia, pode ficar à vontade, viu? Tá bom, eu aguardo você atender ele. Tá bom, enquanto isso eu vou dando uma olhadinha aqui. Tá bom, fica à vontade. Tá bom, obrigado. Eu vou te agradecer. Ó, e o nosso detetive se passando pro cliente e tá ouvindo tudo que ele tá falando. Ele quer duas roupas também diferentes. Vai beber. Ué, uma pra cada, né? Agora eu já descobri, né? Só uma não, é duas. Vamos ver o que ele tá falando. É, você prefere verde ou laranja? Direito de escolher. Ou preto. Tenho direito de escolher ainda a cor. Tá bom, então. Tchau, beijo. Beijo, tchau? Beijo, tchau. Com quem? Comigo que não é, porque não chegou o presente pra mim, então não é pra mim. Ele perguntou se você queria alguma roupa verde e tal. Não, não tenho nem direito de escolha. Ah, pode ser que ele tem mãe, não tem? Tem. Então só pode ter dado pra mãe dele. Com licença, desculpa atrapalhar. Tem pra criança também roupa? Tem, tem. Ah, então tá bom. Vou aguardar pra você me mostrar. Vou precisar que você separe as duas peças, tá? Coloca numa sacolinha que você tiver aí diferente. E uma nessa bolada. Então é um pra cada mesmo. Sacolinha de quê? Sacolinha diferente, ele falou. Diferente. É. Então um presente pra cada. Opa! Deu presente pra cada. Ele tem irmã? Ele tem irmã? Eu vou. Não, só mãe. Só mãe, pode ser. Tá bom, então. Ó, tá lá. Vamos ver se vai chegar lá na minha casa esse presente aí. Botou no porta-mala. Lógico que se entrar um cliente. Pra mim não vê, né? Vai que ele me encontra. Hã? Pra mim não vê, vai que ele me encontra. Eu não ia ter noção de abrir o porta-mala. Mas ele botou no porta-mala não, porque pode entrar um cliente no banco de trás. Não vai poder ter presente. Aham. Deus tá vendo. João, como o Elvis não me conhece, que quem entrou na loja foi um outro detetive, eu vou tentar aqui no aplicativo diversas vezes até encontrar o Elvis. Eu vou encontrar ele aqui no aplicativo. Assim que eu encontrar ele, eu vou me passar pro cliente, que eu vou em algum lugar. E vou tentar tirar a informação dele, o máximo de informação possível dentro do carro. Me passando por cliente no aplicativo. Boa, detetive. Boa, boa. Corrida pelo aplicativo. Tá, beleza, Elvis? Ó, nosso detetive. Vamos, vamos ver. Como que tá? Como que tá o movimento hoje? É, tá meio devagar por causa dessa chuva aí, tá? O pessoal tá com medo de sair pra rua. Ah, é? Cara, e o preço da gasolina? Tá absurdo também, né? Tá difícil pra trabalhar, vou te falar. É, mas tem dinheiro pra comprar presente pra amiguinha dele. Mas compensa, cara? Compensa, assim, ficar nesse trampo ainda da maneira que tá o valor da gasolina? A gente tem que trabalhar, né? É melhor pingado que secar, né? Você se incomoda se eu encostar aqui só pra atender? Porque é uma ligação muito urgente. Não, pode ficar à vontade, pode encostar, não tem problema não. Até encosta, viu? Porque me atender não atende não, viu, João? Mas onde você conseguir encostar aí, fica tranquilo. Pode atender a ligação de boa. O nosso detetive tá se fazendo passar por cliente e tá filmando ele com o celular. Ele nem tá percebendo. Pediu pra encostar que ele vai atender o telefone, vamos ver. É, eu não sou. Mas saiu do carro. Então, eu não sou, porque quando tá... Ele acabou de descer do carro e foi o que é uma ligação hoje. Ele tá falando com alguém ali, ó. Tá bom, então. Tá, eu vou desligar porque eu preciso trabalhar, tá bom? Tá. Um beijo, te amo. Um beijo, te amo. Um beijo, te amo. Quem é? Foi pra você? Não sei. Foi pra você? René, foi pra quem, René? Ligou pra você, René? A gente também tá próximo onde eu vou descer. Não tá ali na frente, cara. Ela é sério. As duas boas ali à direita. Você pode parar que ele já desce com ele mesmo. Não foi pra mim, não, essa ligação aí. Já quero saber. Não foi pra você que ele ligou aqui mesmo aqui. Que eu já desce pra cá, tá tudo certo. Pra mim, não foi. Um abraço, vamos trabalhar, hein. Um abraço. Meu Deus. É misterioso esse negócio aí. Detetive foi lá. Não chega a ligação que quando eu falo, tento falar com ele no dia a dia, ele nunca me atende. Sempre dá desculpa de que tá trabalhando. Aqui é o detetive. Se tá assim, imagina quando vier o teste de fidelidade. Ih, olha a mulher. Aquela mulher, aquela mulher. Uma mulher misteriosa lá. Ele deu presente pra mulher. E tá entrando na casa dela. Entrando na casa ainda, ó. Nossa, pra mim não tem presente. Esse cara é um falso. Uma hora e quarenta e cinco minutos depois, João. O que você foi fazer lá? Opa, conversar. Conversar? Uma hora e quarenta e cinco minutos? Ainda levou presentinho. Pra mim não tem presente. Botar conversa em dia. Botar conversa em dia. Claro, uma hora e quarenta e cinco minutos. Aí tem assunto, hein. Ah, tem assunto. Muito assunto. Ainda compra presente. Pra mim não compra nada. Aí, chegou lá na minha casa. Na tua casa, vamos ver. Tem câmera lá, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o que ele vai falar. Vamos ver. E ele é sempre carinhoso. É Elvis. Não morreu. É Elvis tá ali. É Elvis ali. Oi, amor. Tudo bom? Muito bom. Vocês fazem um casal bonito, viu? Essa motocicleta de 30 minutos. É, agora vai ter casalão pelo junto. Muito bom. Muito bom. Caralho. Dessa forma, quem quer? Muito bem. Vem, senta aqui um pouquinho. E aí, o que aconteceu? Te liguei um tom de vez. Na hora que você ligou, eu dei uma fechada no motoboy. Mentiroso. E, tipo, ele caiu, né? Então, na hora que ele caiu, eu tive que dar uma força pro cara, né? Tô mudando. E eu faço um chazinho pra você? Acho que vai ser bom. Muito bem. Ainda tem chazinho, viu? Mordorinha. Ah, claro. Ele sabe que ele entrou na casa de uma mulher misteriosa, ficou lá um tempão, levou presente. Fafada. Desenha aí. Não chegou presente pra mim aí, não. Tomou um banhinho, madrugada. Ele foi... Era madrugada. Ele viu que você tava dormindo, foi pra sala. Vamos ver. Ih, chuchô. Ah, chuchô. Escuta. Não. Não é possível. Duas horas na minha casa ainda. Na minha casa. Ele tá mandando mensagem pra alguém. Pra uma mulher, com certeza. Oi, chuchu. Os amigos dele não vão mandar oi, chuchu. Seus amigos te chamam de chuchu? Ele gosta de verdura? Ele gosta de verdura? Ah, gosta. Pelo visto, muito, né? É, chuchu. Muito. Verdura, chuchu é bom. Chuchu é verdura. Tá mexendo o que? Tá mexendo a nossa. Ué, parou de mexer no celular. Aí, toda vez é isso. Não mexer em nada. Por quê? Não, porque eu chego em treino, você já parou de mexer no celular. Chego perto, desligo o celular. Já não mexe mais. Não, só por isso. Tava aí mexendo, quando eu entrei para o outro, me ligou o celular, o que aconteceu? Aí, só porque eu cheguei o celular, você vai arrumar a briga no dia em quase dia, você vai? Não, só tô perguntando. Não tem nada de mais, mas você quer mexer? Quer. Você quer olhar? Vamos lá, fica à vontade. Viar, tá bom? Você foi mexer? Eu mexo em tudo, eu mexo em tudo. Com certeza, porque eu nunca acho nada, o telefone não toca, quando não tá em modo avião. Não, aí já foi isso. Por isso que eu quero saber, eu quero saber o que que acontece. Eu continuo aqui na frente da casa da Larissa, onde o Elvis também está com ela. O Elvis tá dentro da casa dela, que ele dormiu aí. E hoje a gente vai colocar em prática, João, um plano um pouco diferente. Qual é? A gente vai novamente ter um detetive dentro do carro do Elvis, só que dessa vez vai ser uma detetive mulher. Mulher? Então, o que eu combinei com a Larissa? Vai dar ideia nela, com certeza. Ela vai me mandar um áudio falando, algum recado, falando que ele tá saindo, alguma coisa nesse sentido. A gente vai perseguir ele. E de contrapartida, a gente tem uma detetive mulher que ela vai tentar, através do aplicativo, achar o Elvis. Assim que ela achar o Elvis, ela vai entrar com a câmera e vai tentar tirar o máximo de informação possível. Vamos ver. Olha lá. Vamos ver. E aí, Lari? Achou alguma coisa? Tchau, sou do cínico. Não, tô aqui olhando ainda. Você não vai achar, porque não tem nada pra você achar. Eu já falei, mas tem que parar com essas paranoias. Hum, tô. Obrigado. Tchau. Tchau. Olha, ele vai trabalhar, mas ele morre. É, mais um dia. Ele nem imagina que foi solicitado pro carro dele uma detetive mulher. Vamos ver o que ele vai falar. Detetive mulher. Ele vai pensar que é uma cliente, mas não é não. Não é não, Elvis. É homens, mulheres, cuidado. Isso aí é o detetive, imagina. Volto a repetir. O novo teste de fidelidade que vai vir agora, em breve, já tá em fase de produção. Devia ter esperado pra fazer esse de verdade com ele. Ah, ia ser o outro. Devia ter esperado. Boa tarde, Elvis. Boa tarde, isso. Eu posso ir sentada na frente? Ó, sentada na frente, vamos ver. Ó, a nossa detetive vai no banco da frente, a nossa detetive, ó lá. Ai, 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 ai. Desse jeito que ele gosta. É. Safado. Ele autorizou o outro. É, ele gosta. Pode seguir, pode fazer o seu caminho mesmo. Nesse tempo, hein? Essa chuva aí, chove. Tá complicado, viu? É, todo dia chuva, sol, muda toda hora. Não dá nem pra entender. Não, não. Ó, tá mais complicado que minha vida, viu? Porque o negócio tá difícil. É mesmo? É. O que que tá acontecendo? Tô com dois namorados. Sério? Você quer ver coisa mais difícil que conseguiria? Dois namorados ela tem. Dois namorados? É. Você tá com a bola toda, então, hein? Ah, não é tão assim, não, mas a gente vai levando, né? Dá conta dos dois namorados? Ah, tem que dar, né? Sabe qual é o segredo? O segredo é ter dois celulares. Dois celulares? É, quando você vai ver um, você leva um celular. Quando você vai ver outro, você leva o outro. Aí não tem como descobrir, entendeu? Olha o truque, olha o truque. Sabe se você tá querendo mais aula? Se você quiser, eu te dou umas aula, hein? Gostei da ideia, porque... Gostou da ideia. Minha namorada, nossa, é chata pra caramba, enche meu saco. Falando mal de mim. Ah, mas quando é chata assim, é porque ama. Nada, a gente terminou. Então é ex, então não é namorada. Tô solteiro e não sabia. A gente terminou tem uma semana, mas... E eu tô em outra vibe, eu tô querendo curtir um pouquinho, ficar um pouco solteiro. Ah, né? Vai ficar solteiro hoje. Mas aí eu penso melhor depois. Eu acho que eu tenho que voltar com ela, porque eu tenho medo dela ficar chateada, sabe? Se não fosse por isso, eu já tinha terminado de ver. É, caridade! Para, 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 meu Deus do céu! Quem quer ir? Não acredito, João. Tá vendo? Eu sou uma escola, fazendo caridade pra escola aqui. Senta aí, senta aí, senta aí, senta aí. Nossa, muito nervosa, meu Deus! Ah, você sabe que nós temos um cameraman que é padre. Ele é padre. Ele é o quê? Padre? É? É o seguinte... Eu não acredito. Gente, Dedê! Safado! Você viu? Foi na... Comprou presentinho e ainda fica se passando pra mim. Tá estranho. Isso aí não dá nem pra... Não tem nada que eu sou louca. Ele fala pra mim que eu sou louca. Que você é assustada. Isso não é o teste de fidelidade, não. É o detetive. Devia ter esperado pra ver o teste de fidelidade que ele ia cair nessa daí também. Ah, se você tivesse esperado, eu não sei, né? Com certeza, olha aí. Quer mais alguma coisa? Comprou presente que não é pra mim. Ficou uma hora e quarenta e cinco minutos na casa da menina. Fazendo o quê, João? Ele não imagina que você tá aqui. Eu nem sonho que teve um detetive atrás dele. Nem sonho. Bom, um detetive e uma detetive. Agora, aviso ele que você tá aqui? Pode avisar. Onde ele tá? Porque eu já vou atrás. Calma, calma. Ele tá lá embaixo. Ele não tá nem nessa área aqui de estúdio, nada. Tá na área VIP, onde vai receber, lá na área da entrada, não é isso? Vai vir uma pessoa procurá-lo, porque vai fazer um serviço. Essa pessoa vai fazer uma corrida lá, porque ele trabalha de aplicativo, mas é um trabalho especial aí. Aí, quando ele viu que era televisão, ele ficou empolgado. Super especial esse trabalho dele. Ah, porque era bonita, a RedeTV e tudo. E aí, você avisa ele ou não? Pode avisar. Ou qualquer coisa eu mesma vou lá falar com ele. Não, calma, vai lá. Tem que informar primeiro ele, né? Do que tá acontecendo. Pode ir lá falar pra ele? A produção tá indo lá falar com ele. A produção tá indo lá falar com ele. Eu não acredito nisso. Guarda aí. Quanta produção vai lá falar com ele? Tchau. A traição dele, não importa se for com um homem, se for com uma mulher, mesmo que fosse com uma mulher, ela perdoaria, porque ela ama o Tiago, ela quer o Tiago de volta. Então vamos conversar com a Sabrina. Sabrina, pode entrar aqui, por favor. Bom dia, Sabrina. Muito prazer em conhecê-la. Pode sentar ali, Sabrina. Sabrina, olha, nós estamos aqui para julgar ninguém, é um lema que eu tenho, não julgo ninguém, não gosto de julgar ninguém, quero respeito de todos. O respeito é fundamental na vida do ser humano. Respeito do ser humano é tudo. Tem pessoas que não gostam de respeitar, mas eu gosto. Respeitar, falar, ter tranquilidade, e com tranquilidade a gente resolve as coisas, sem estresse, sem nada. Então vamos conversar tranquilo, bonito, na boa, sem problema nenhum. Vamos, sabe, não estou aqui para ser julgado, não quero te julgar, como eu estava falando com a Larissa, o problema do companheiro dela também. Ô Sabrina, o que aconteceu na verdade? Como estava a sua relação com o Tiago? Então, eu e o Tiago namoramos dois anos, né? Sempre foi um relacionamento bem firme. Porém, tinha bastante pessoa que desconfiava que ele era gay e tudo mais, mas eu não deixava isso me abalar, porque eu realmente gostava dele. Certo. Então, sempre estava ali com ele, independente de se as pessoas falassem, ah, não, ele é isso, ele é aquilo, para mim não importava. O que a gente estava vivendo era, para mim, o que bastava. Tá. Bom, e aí como é que você descobriu, como é que você soube? Ele nunca chegou, falou para você que tinha um relacionamento fora, dentro do namoro de vocês? Quer dizer, tinha um relacionamento paralelo, nunca falou nada? Nunca falou. Tá. E como é que você acabou descobrindo que ele tinha uma relação paralela? Então, a gente sempre foi de fazer festas, né, lá em casa. Certo. Sempre fez, ele chamava os amigos dele, eu também. E acabou que uma dessas festas, eu acabei pegando ele com um cara no banheiro da minha casa. Da sua casa? Da minha casa. E foi a pior sensação do mundo. Eu já logo xinguei, né, nítido, quando a gente viu uma situação dessa. Eu logo xinguei ele de tudo, qualquer nome, que você possa imaginar. Fui meio preconceituosa também. Que não devia. É, não mesmo. Que não devia. O que te leva a crer que ele possa querer voltar para você? Então, tudo que a gente viveu, né, não foram poucos tempos, né? Não foram poucos tempos. Foram dois anos juntos. Então, eu acho que sim, ele possa voltar para mim. Você acha? Acho. Você, mesmo sabendo que ele tem uma queda, uma orientação sexual também de ficar com homens, isso não te abala? Não mais, né? Já criei essa barreira, essa maturidade para isso. Mesmo você sabendo, você quer... Eu quero. Você divide ele com outra pessoa? Divido. É mesmo? Sou loucamente apaixonada por ele. Mesmo que fosse uma mulher, por exemplo. Independente. Se fosse mulher ou homem. Não importa se amanhã ele vai querer estar com um homem ou vai querer estar com uma mulher. Você aceita essa relação paralela que ele tem? Aceito. Por amor? Por amor. E você acha que isso não te prejudica emocionalmente? Um pouco. Mas eu sou loucamente apaixonada por ele. É mesmo? Olha, Sabrina, a única pessoa que vai sofrer com isso, caso, primeiro, precisa saber se ele está aí, se ele veio. E segundo, se ele aceitar, você pode sofrer muito com isso, emocionalmente. Você está preparada? Estou. Você faz terapia ou nunca fez? Nunca fez. Nunca fez. Bom, eu não sou terapeuta. Eu sou apenas um humilde apresentador que está aqui. Não diria nem apresentador, comunicador, né? Trazendo os casos que acontecem aqui. Está ciente disso? Ciente. Que pode estar aqui ele, pode não estar. Tá bom, vamos ver. Vamos ver. Posso abrir aquela porta? Pode. Eu nem sei se ele está aqui. Pode ser que ele não... A probabilidade de ele não estar aqui é grande. Mas pode estar. Posso abrir a porta? Pode. Bom, antes de abrir a porta, só quero dizer a você, Sabrina. Já foram avisar ele lá? Estão conversando com ele. Estão conversando com ele. Ele ainda, por enquanto, não tem nenhuma informação que ele sabe que você está aqui. O Elvis. Ele não sabe ainda. Ainda não sabe. Então foram lá conversar. Acho que foi a produtora conversar com ele. Vamos ver o que acontece, tá? Tá bom. Enquanto isso, vamos ver aqui. Posso abrir a porta? Pode. Tem certeza? Absoluta. Produção, pode abrir a porta. Ô, Tiago. Bom dia, João. Bom dia. Sente aí, Tiago. Sente aí. Não estamos aqui para julgar você, Tiago, de hipótese alguma. De hipótese alguma. Não estamos aqui. Cada um sabe da sua vida. Cada um tem que respeitar. Seja orientação sexual, seja em qualquer outra situação, né? Mesmo que a pessoa discorde de uma coisa ou de outra, tem que respeitar. Em qualquer situação, né? Tiago, primeiro, mais uma vez, obrigado por ter vindo. Se você veio, porque alguma coisa você quer ouvir e falar para a Sabrina, certo? Certo, João. Ok. Sabrina está aqui. O Tiago, conversa com ele. Tiago, eu quero dizer. Na verdade, primeiramente, te pedir desculpa de tudo que eu te falei. Foi de cabeça quente, infelizmente. E eu quero dizer que eu te amo e que te aceito. De qualquer forma, independente com quem você esteja ou não, eu quero você de volta para a minha vida. Sabrina, eu gosto de você. Mas, infelizmente, eu sofri muito preconceito quando eu morava aqui em São Paulo. E eu busquei uma vida que não cabe dentro de mim. Entendeu? Eu quero ser feliz e eu quero que você seja feliz demais. E eu não acho certo ficar fazendo isso com você. Esses seis meses que a gente ficou longe um do outro, foi tempo para eu e você poder refletir e saber que o melhor é a gente não ficar junto. Eu só quero que você volte para mim, independente de qualquer coisa. Eu queria também poder estar aqui pedindo perdão para você. Porque foram muitas coisas ditas, faladas, que a gente não teve tempo de conversar. E eu te perdoo. É muito complicado para mim estar aqui. E eu quero que você seja feliz. Só isso. Bom, você tem uma opinião formada? Sim, João. Então, você está decidido? Estou decidido. Você vai dizer para ela qual é a sua opinião? Você volta para ela ou não? Sim. Então, antes, vamos ver. Já falaram com ele lá? Já chegou aí? Já está furioso? Já está sabendo. Cadê ele? Já está furioso? Não, calma. Senta aí. Ele está lá embaixo. Ele está longe daqui do estúdio. Ainda está longe. Está furioso? Está furioso? O nervoso está eu. Furioso estou eu aqui, João. É. É verdade. Verdade seja dita. Já dá na cara dele aqui, se for possível. Bom, é o seguinte. Antes do... Manda ele subir para cá. Manda vir para cá. Precisa ver se ele quer entrar também, né? Precisa ver se ele quer entrar. Obrigado. Ele vai entrar. Não obriga ninguém a entrar, hein? Não obriga ninguém a entrar. Muito bem. Estou aqui com a Sabrina. Estou aqui com o Tiago. Tiago, qual é a sua decisão? Você volta para a Sabrina ou não? João, primeiramente quero agradecer você e toda a sua equipe. Ah, pois não. Pela oportunidade de estar vindo aqui. É muito difícil para mim, porque a maioria da minha família não sabe da minha opção sexual. Vai estar sabendo através do seu programa. Mas isso é uma coisa... Lógico, a família vai saber, tudo bem. Mas o importante é você... As pessoas podem até não aceitar, mas tem que respeitar sua família. E a família tem que ser a primeira a dar apoio. É a mesma coisa se você quer ajudar para médico. Ah, a família quer que for advogado. Não, desculpa aí, mas eu gosto de ser médico. Quando eu, por exemplo, quis ser artista, queria família, queria que eu fosse advogado. Qual é o problema? A pessoa é minha. Então, cada um vai dar a vida o que quer. E qual é a tua decisão, Tiago? Eu já estou com um relacionamento agora e, infelizmente, não tem como a gente voltar, Sabrina. Você está com um relacionamento? Sim. E aí, Sabrina? Sabrina, acho que... Eu não estou aqui para dar conselho para ninguém. Conselho fosse bom, a gente não dá, a gente vendia. Mas tem que seguir a tua vida, meu. Ele está seguindo a dele. Você está feliz, Tiago? Muito feliz. Acho que é importante. Seja feliz do teu jeito, Sabrina. Aquilo que eu falei. Eu acho que você poderia consultar uma psicóloga, fazer um tratamento psicológico, um diretor, umas consultas, porque vai te ajudar. Vai te ajudar. Talvez é uma coisa de fixação na tua cabeça, não sei o que você acha, Tiago. Você namorou com ela há dois anos. Você sabe melhor que eu como ela age. Entendeu? Ela é uma pessoa incrível de relacionar. Ela merece uma pessoa que realmente vai cuidar dela. Perfeito. Vai fazer ela se sentir uma mulher incrível, porque ela é isso. Tiago, te agradeço, viu? Obrigado, João. Pode ir por ali. Muito obrigado. Saúde e sucesso para você, viu, Tiago? Muita sorte. Sabrina, saúde. O mais importante, você vai encontrar a pessoa certa. Não chora, não fique em desespero. Não precisa, tá? Que Deus te ilumine. Vai por ali, vai por ali, vai por ali, vai por ali com o nosso produtor. Pode ir ali, pode ir ali. Bom, agora... Agora chegou a hora. Chegou a hora. Não sei, ele já está aí, ele está aqui chegando. Nada de briga, pelo amor de Deus. Ele vai entrar, está aí? Pode entrar então, Elvis. Pode entrar, pode entrar. Bom dia, Elvis. Ah, bonito, né? Você achou que eu não ia subir? Ah, claro. Claro, eu já estava aqui ansiosa, te esperando, lindo. Você é ridícula. Olha, Larissa. O que é ridículo é você. É ridícula, Larissa. Você é ridícula. E esses são os seus dias de trabalho, por isso que você não me atende. Quem é a mulher da padaria? Quem é a mulher da padaria? Aqueles presentes que você comprou para ela, viu também. Se você quiser saber, se você quiser saber, se você quiser saber, se você quiser saber, a gente vai sair daqui, a gente vai sair daqui e eu vou conversar com você. A gente não vai conversar mais nada. A gente vai conversar. A gente não tem mais nada para conversar. Você está pensando que eu sou otária? Você viu o que demais ali? Eu sou troncha agora. Vi, super. O que você viu ali? Os presentes que você quiser resolver. Quem é ela? Quem é ela? A mulher que foi para a padaria. Se você quiser resolver. Meu amigo, minha amiga, olha aí. O RedeTV Plus vai dar mais de 1 milhão e 200 mil reais em prêmios, sendo eles tablets, smartphones, smartwatch, né? E tem também a churrasqueira elétrica, caixa de som, aspirador robô. Ao sábado você vai concorrer a uma incrível Smart TV de 70 polegadas. E aos domingos a sua chance de faturar 25 mil reais. Para gastar da maneira que você quiser. E para participar é muito simples. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela. E ele vai te levar até o nosso WhatsApp. Lá você pode realizar a sua assinatura para ter muito mais chance de ganhar todos esses prêmios. Vai acompanhar a programação da RedeTV. Aí a chance aumenta. É ou não é? E quer ser dono dessa linda BMW X1 que vale mais de 250 mil reais? Ela pode ser sua no Dia das Mães. Então assine RedeTV Plus e garanta sua participação. Vamos lá! Eu vou ficar aí na sua... Calma, calma. Larissa. 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 Senta aqui. Calma. A gente vai conversar. Vamos conversar. A gente vai conversar. Larissa. Senta aí, Larissa. Senta aí. Você é ridícula. Senta aí. Você é ridícula. Total história eu vi lá. Você é ridícula. Calma, gente. Você nem foi no hospital. É louca. Eu ainda fui e fiz um chacinho. Você é ridícula. Calma. Você é ridícula. Larissa. Calma. É, ó. Senta aí. Não consigo nem ficar cá. Calma. João, você quer namorar com uma pessoa dessa, João? Eu sou cara. Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, João. Várias pessoas querem. Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, João. Vamos conversar, Larissa. Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, João. É tudo conversa. Eu tenho que ser comunicativo com meus passageiros. É, você é um mentiroso. Eu não preciso ser ignorante. Você é um mentiroso. Então, o que você viu ali, você não viu nada demais. Eu vi tudo. Eu vi tudo que eu queria saber. Eu vi tudo. Eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Eu tava trabalhando. Que bom. Eu tava trabalhando. Hoje eu vou perceber que você tava trabalhando mesmo, mas... Eu venho aqui inocente. Uma hora e 45. Quem é a mulher que tava lá, Elvis? Eu venho inocente trabalhar. Você comprou um presente pra ela. Aí a mulher vem e me procura. Calma, calma. Você é um mentiroso. Só um minutinho. Calma, calma um minutinho. Um minutinho. Ó, inclusive, presta atenção. Ah, eu tava comentando agora há pouco sobre questões psicológicas, questão de comportamental e tal. Por exemplo, vocês precisam ter calma. Dá uma água pros dois aqui. Dá uma... Eu não quero água, não, Gil. O clima tá pesado. Eu não quero água. Então, dá só pra Larissa, que a Larissa tá falando. A boca dela tá seca, meu. Você pode dar um piripaque na mulher aqui. Então, é o seguinte. A gente vai esclarecer... Você é muito ridícula, Carol. A gente vai esclarecer tudo isso aqui. É muito ridícula. Então, como a gente tá falando de questão psicológica e tal, presta atenção. Então, no Momento Mara de hoje, em busca da saúde mental, veja esse recado da Mara. Vamos ver. Bom dia, maravilhosas e maravilhosos. Bem-vindos a mais um Momento Mara. E hoje eu vou falar sobre saúde mental. Mas antes eu tenho umas perguntas. Você sabia que uma a cada quatro pessoas no mundo desenvolverão transtornos mentais ao longo da vida? Você sabia que 350 milhões de pessoas no mundo estão convivendo neste momento com a depressão? Que no Brasil, 12 milhões de pessoas estão convivendo com a depressão e 19 milhões convivendo com a ansiedade? O número assusta ainda mais. 576 mil pessoas foram afastadas do trabalho devido aos transtornos mentais e comportamentais e essa fonte é da Organização Mundial da Saúde. A maioria das pessoas não sabe, mas o conceito de saúde mental é bem mais amplo do que um dia as pessoas imaginaram. Isso porque, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, esse é um completo estado de bem-estar físico, mental e até mesmo social. Pensando assim, a saúde mental é parte necessária e complementar para a manutenção de todas as funções orgânicas do corpo humano. Então vamos às dicas para melhorar a saúde mental. Fique um tempo offline, isso mesmo. Às vezes parece impossível, né? Mas estudos comprovam que a percepção de mundo, os cheiros, as cores, os gostos, as emoções, elas podem surpreender quando acontece esse detox tecnológico. Pratique atividade física. Olha ela aí de novo. Atividade física transfere ao corpo o bem-estar necessário porque o simples fato de mover, de se movimentar, garante que a sua mente saia da inércia. Ponto para a saúde mental. Pense positivo e haja positivamente também. Pensar positivo não é ficar parado acreditando que a vida é um conto de fadas. Pensamentos felizes de compaixão, carinho, respeito e principalmente empatia afastam as preocupações e criam ações que podem trazer novos cenários muito favoráveis para a vida. Procure ajuda profissional. Quando você está com dor no pé, você vai ao ortopedista. Quando você está com dor de estômago, você vai ao gastro. E quando você está com dor na alma, quando o peito está apertado, você pode procurar por terapias com psicólogos. Hoje existem muitas ferramentas, vários acompanhamentos online, muitas plataformas. Não carregue a sua dor sozinha, não carregue a sua dor sozinho. Quando dividimos o fardo, tudo fica mais leve. Não desista do seu sonho. Não há nada mais motivador do que ter um sonho e seguir rumo ao objetivo. Uma mente ocupada é capaz de fazer maravilhas por você mesmo e também por todos à sua volta. Se você gostou desse momento Mara de hoje, me segue lá no Instagram, arroba Mara Ferraz Oficial. Um beijo para Simone Bezerra de Fortaleza, para Sabrina Madi de Londrina e para o João Vitor de Piracicaba. Até o nosso próximo encontro. Muito bem, parabéns Mara, meu amor, obrigado. Você é muito ridículo. Grande dica essa aí, a busca da saúde mental, muito importante. Quem é a mulher da padaria é? O clima aqui está tendo, não para. Podemos conversar? Podemos conversar? Podemos conversar? Podemos conversar? É, ela está lá na padaria, deve ser a mais calma que você. Não importa. Eu sonho com ela na minha casa, maravilhoso. Nenhum amigo vai me chamar de amor. Você não chama. Você não chama seus amigos de meu amor? A gente não vai chegar em uma coisa aqui. Você não chamou seus amigos de meu amor? Ô Elvis, Elvis, só um minutinho. Pelo amor de Deus, calma aí. Relaxa. Vamos entender, ela está muito tensa, muito nervosa. Ela tem o mesmo tique que quando eu estou nervosa. Fica, quando cruzar a perna, balança a perna. Nem pararam, nem pararam. É, mas você tem o mesmo tique que eu, tique de nervoso. Deixa eu falar uma coisa para você, Elvis. Aquela moça que você encontrou na padaria, que você foi na casa dela, é que você não viu o VT. O detetive seguiu você, sabe tudo o que aconteceu. Ridículo, sei. Aí é que você não está sabendo que... Alguns detalhes dessa gravação. A pessoa que estava com você no carro, agora uma mulher, essa mulher era uma detetive. É que você falou que está solteira. Não era uma cliente. Você é ridícula, garota. E você disse, aqui ó. Quer ver? Bota para ele ouvir. Bota, ô Rafael. Bota o momento que a detetive entra no carro. A detetive. Quando a detetive entra no carro, o que ele conversa com a detetive? Ele pensando que era uma cliente. Só para ele saber. Está comigo por caridade? Motorista de aplicativo, João. Motorista de aplicativo, tem que ser comunicativo, tem que ser comunicativo. Sem dúvida. Mas ouve isso aqui, ó. Ouve isso aqui. Coloca aí, Rafael. Pode colocar. Para ele ouvir. Vai. Muda toda hora. Dá para entender. Não, não. O plano está mais complicado que a minha vida, viu? Porque o negócio está difícil. É mesmo? O que está acontecendo? Estou com dois namorados. Sério? Você quer ver coisa mais difícil de conseguir a duas pessoas? Deixe ele ao fim. Dois namorados? Você está com a bola toda, então, hein? Ah, não é tão assim, não. Mas a gente vai levando, né? Dá conta dos dois namorados? Ah, tem que dar. Lembra? Isso é comunicação. Calma, isso é comunicação. Eu vou ver o celular. Você vai ver um, você leva o celular. Quando você vai ver o outro, você leva o outro. Aí não tem como descobrir, entendeu? Você tem da ideia. Mas você está interessada, hein? Você está querendo mais não? Você quiser ajudar? É, tem a mulher sobre. Eu tenho uma namorada e minha namorada, nossa, é chata pra caramba. Enche meu saco. É chata, é? É, fala um mal de vida. Mas quando é chata assim é porque ama. Nada, a gente terminou. Parou aí. Terminando, Elvis. A gente terminou. Terminando, Elvis. Com você é hipótica. A gente terminou. Você é ridículo, cara. E eu conversei com você. E tô solteiro. Tá solteiro. Eu conversei com você um dia antes. Voltou comigo por quê? Eu conversei com você um dia antes. Então a história é outra. Ele tinha terminado com ela. Você tinha terminado com ela, Elvis? Por que você voltou? Um dia antes dessa gravação, eu não sei que dia que foi, mas se isso daí tá... Não sei mais ou menos. A gente tinha conversado um tempo, eu não lembro quando foi essa gravação. A gente tinha conversado um tempo que tava muito... Ela tava embaçando demais na minha, tava enchendo meu saco. A mensagem chega no meu celular, João, eu não posso ver quem é. Eu não posso ver quem é. Eu só quero saber o seguinte, você tinha terminado um dia antes? Então, a gente conversou sobre... Eu não podia pegar no meu celular e falei, ó, eu não tenho a minha privacidade. Deixa eu só saber uma coisa aqui, voltando aqui, ó. Só saber uma coisa aqui. Ô, Elvis, você tinha... Só me responde isso. Você tinha terminado com ela um dia antes? A gente tinha terminado. Por que você não falou isso pra produção, que ali você tinha terminado um dia antes? Eu esqueci, nem lembrava. A gente termina e volta contra a gente. Claro que você esqueceu. O que te convém, você esquece. Claro, claro. É claro. O que te convém, você esquece. A gente termina e volta um monte de vezes. Eu vou lembrar de quantas vezes a gente terminou e voltou. E você voltou comigo por quê? Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, ó... Peraí, ó, 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 ó... Peraí, ó, 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 ó... E aquela moça da padaria, quem é? Aquela que você foi levou... João, João. Que você acordou lá na minha casa? O nome dela é Marcela. Ah, agora tá explicado porque você acorda até falando o nome dela lá na minha casa. Aonde? Aonde você viu isso? Lá em casa. Essa conversa eles têm que ter em particular. Eles têm que conversar. O problema é dele. Brasil, fica com Deus. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Eu achei que você dormia Eu achei que você dormia Aí você fica vigiando meu sono Você é louca Você tem problema Você tem problema